Voltamos com o Agora e você tá fazendo o que? Que ainda não mandou a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29. Enquanto você manda aquele recado pra mim, a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. É claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício é bem legal. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, nada de ficar mais cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês o ganhador do prêmio mensal vai ter uma grande surpresa. Eu vou fazer pessoalmente com a equipe do programa agora, em Sazon, a entrega do prêmio do mês na sua casa. E sabe o que a gente tem esse mês? Uma máquina de lavar. Isso mesmo. E tem mais. Se a sua vizinha do lado esquerdo e a do lado direito tiver produtos Sazon em casa, também vão ganhar um super brinde Sazon. E não se esqueça que você ainda pode mandar a nossa foto com o telefone aqui de baixo, viu? Manda a foto todas as semanas que você também ganha os brindes semanais. Olha só quanta premiação Sazon tem pra você. Fique ligado. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E aproveita e não esquece de usar Sazon Nordeste, que é o meu predileto. 12 horas e 9 minutos. Vamos falar de crime ambiental. Solta a sirene, Ricardinho, porque a polícia militar apreendeu na noite de ontem cerca de 5 toneladas de carne de pirarucu. Ilegal! O pescado estava numa embarcação nas proximidades da feira da Panaí. Outros peixes que estavam junto com o pirarucu também foram encontrados. E todos foram apreendidos. Se você quiser denunciar crimes ambientais, ligue para o 190 ou para a linha direta do Batalhão Ambiental, 988-42-1547. 988-42-1547. Não adianta querer esconder, não. Não adianta querer esconder o crime ambiental, porque o Batalhão da Polícia Ambiental identifica, sabe, encontra e acha aí todo esse pescado ilegal. Olha quanto pescado, 5 toneladas de pescado ilegal. Não adianta não. Vai responder por crime ambiental. E crime ambiental é crime. E quem comete crime ambiental não é menos criminoso do que os outros, não. Porque se está cometendo um crime, é criminoso, né? Então vamos lá. 12 horas e 10 minutinhos, você que está aí do outro lado, presta atenção nessa história. Olha essa história que eu vou contar para você agora. Aconteceu lá no Santo Agostinho. Falta das 3 horas da tarde, o caboclo vai lá, deve ser usuário de drogas, tenta roubar uma menina, uma jovem. Não teve a idade revelada e nem a identidade. Vai lá, tenta roubar uma moça. A população já é indignada porque não aguenta mais ver roubo, assalto, toda essa ação que infelizmente aí esses bandidos acabam cometendo. Vai para cima do bandido, vai para cima do assaltante. Resultado? O cabra foge e na hora que vai fugir, joga a arma lá em cima do telhado. Jogou o revólver em cima do telhado. Cadê a imagem? Traz a imagem para mim. A polícia vai lá, traz da arma, prende o caboclo, joga a arma em cima do telhado dessa igreja evangélica. A polícia empreende perseguição, acaba prendendo o caboclo e vai lá pegar a arma que ele jogou lá em cima do telhado, porque é prova do crime, né? É uma serialidade do delito. Está lá a arma lá. Quando a polícia militar vai lá recolher a arma do local, o que é que a polícia... Olha só a trabalheira do policial militar, olha lá. Virou escalador, coitado. Escala o telhado. Que situação. Ficou medo, né? Claro, de pisar no telhado ali e acabar quebrando a telha, sei lá como é que está a situação. Tenta achar um ponto seguro ali. Está lá tentando pegar a arma que o bandido jogou lá no telhado da Igreja Universal. Presta atenção, da igreja evangélica. Vai catar ali a arma. Achou a arma? Não, ainda está buscando a arma. Eita que essa arma até é difícil, viu? Vai lá buscar a arma. É a Igreja Presbiteriana. O pessoal da Presbiteriana aí, atenção aí. Cuidado que vai estar chovendo a arma do céu. Não é do céu não, é da mão mesmo do caboclo. E a arma? A gente consegue ver a arma daqui, olha. Chega o policial lá, vai pegar a arma. Andando ali por cima ali do zinco, né? Para não... Pega a arma. Eita que a arma era de brinquedo. Caboclo foi tentar roubar a moça com uma arma de brinquedo. Ainda bem! Porque se fosse uma arma de verdade, ele tinha tirado. Arma de brinquedo. A polícia foi lá, pegou a arma. Mostra a arma ainda? Cadê? Vamos ver o final do vídeo. Lá vem ele com a arma na mão. Né? O cabra já está preso, está detido, está lá dentro do camburão. E os policiais estão lá tentando pegar a arma. E a arma era de brinquedo. Agora, tu acha que ele vai responder pelo quê? Vai responder por roubo. Porque a ameaça foi causada. Não adianta vir com essa conversa. A arma era de brinquedo, seu juiz. Seu delegado. E eu estava, era tirando uma onda. Não estava nada tirando onda, não. Estava tentando roubar a moça com uma arma de brinquedo. E aí foi lá, os policiais foram resgatar lá a arma. Foram tirar a arma e descobriram que a arma era de brinquedo. O cabra vai responder pelo crime de roubo. Porque a ameaça foi cometida, ele causou o pânico que ele tentava causar. Que foi o receio. Mas ainda bem que chegou à comunidade e impediu o assalto. Mas está aí. Dado o recado, é o uso de drogas, é o tráfico de drogas que faz isso. Porque esses roubos que são cometidos normalmente são pessoas que são usuárias de entorpecentes. E acabam fazendo aí esses roubos, pequenos roubos, para fazer dinheiro rápido, para poder satisfazer seu vício. Quem mandou essa foto foi uma telespectadora, quem mandou esse vídeo foi uma telespectadora do programa da comunidade. Pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29. Muito obrigada. A gente está aqui é para isso, para poder transmitir as informações aqui. E a gente agradece aí a participação do telespectador. E por causa dessa droga que é espalhada pela cidade aí, a polícia acabou descobrindo uma plantação de maconha. Não era banana, não era coco, não era nada disso. Eram 4 mil pés de maconha, de origem colombiana, viu? Foram aí descobertos e apreendidos lá no Careiro Castanho. Foram apreendidos no Careiro Castanho e tudo isso daria para produzir, olha só quanto que ia virar de maconha. Duas toneladas de droga. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, essa foi a maior apreensão do ano. Uma das maiores da história ia virar duas toneladas de droga. Agora o caboclo vai, se dá o trabalho, abre lá o buraco na terra, joga a sementinha, planta a maconha, acha que ninguém vai ver, acha que a polícia não tem helicóptero, acha que ninguém vai identificar. E se engana, porque vai se identificar. E aí foi o que aconteceu, a Secretaria de Segurança Pública, nesse trabalho incessante, nesse trabalho aí que não incansável de combate ao tráfico de drogas, acabou aí descobrindo 4 mil pés de maconha colombiana que iriam virar duas toneladas de maconha para o consumo. Não existe mais, não tem isso. E a gente agradece, são quase 9 toneladas, com esse número são quase 9 toneladas. E hoje pela manhã foram incineradas mais de 3 toneladas. Presta atenção, presta atenção na situação, a gente vai trazer já já essa incineração. Mas agora, dá uma olhada aí como é que foi. A operação iniciou na madrugada de quarta-feira, 20 policiais participaram da ação. Fizemos diversas buscas nos locais próximos, fizemos diversos sobrevoos e na madrugada de hoje conseguimos encontrar a localidade, que é de difícil acesso, foi muito difícil para chegar lá, tivemos que pegar a estrada, andar de rabeta e caminhar durante algumas horas para poder encontrar o local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os 4 mil pés de maconha eram de origem colombiana e dariam para produzir duas toneladas de droga. Essa é considerada a maior apreensão do ano. Essa maconha, segundo as investigações da CAI, ela tem a procedência colombiana, e não é uma maconha igual àquelas que a gente está acostumado a erradicar aqui no território nacional. Então, sim, foi uma vitória expressiva das forças de ordem. Nós calculamos, num cálculo bem por baixo, em torno de duas toneladas de droga foram tiradas de circulação. Com a ação de ontem, nove toneladas de drogas já foram apreendidas, número maior que o total dos últimos seis anos. Show de bola. Isso aqui chega a dar gosto dessa notícia. E para acompanhar aí essa informação que a gente trouxe para você, hoje pela manhã foram incineradas mais de três toneladas de drogas que foram apreendidas aí nos últimos seis meses. E quem vai trazer as informações para a gente é a nossa repórter Sara Alencar. Olá, Sara. É isso mesmo. Esta já é a segunda incineração de entorpecentes apreendidos na cidade. Hoje e amanhã, cerca de três toneladas de drogas deverão ser incineradas. O resultado de cinco meses de trabalho, polícia civil, polícia militar e secretaria de segurança. São três toneladas que estarão sendo queimadas, destruídas, duas de cocaína e uma de maconha. Eu volto com você nos estúdios. Obrigada, Sarinha. Muito obrigada. Agora, olha só, gente. Três toneladas só dessa vez. Porque já foram incineradas outras toneladas em outros momentos aqui na cidade. Ao todo, com essa apreensão de hoje, pelo menos nove toneladas. Imagina, a gente ainda está em outubro, início do mês. Né? Contando com os quatro mil pés que poderiam virar as duas toneladas. Viu, minha gente? Porque ontem eu falei aqui que eram sete toneladas. Mas esses quatro mil pés que foram descobertos, foram arrancados e serão destruídos ontem, iriam virar mais duas toneladas. Então foram nove toneladas que foram tiradas aí de circulação. O que é que vem agora, diretor? Doze horas e dezoito minutos, você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. Tem dica? Tem dica? Minha mão. Hoje o programa foi cheio das dicas. Adoro quando é cheio das dicas. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones pré-contato. Você que está aí do outro lado, colocando água no feijão, mandando... A essa altura do campeonato, a criança já foi para a escola, né? Está voltando para fazer a faxina na casa, né? Então, enquanto você faz a faxina, ouve a dica. Vem cá comigo. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu tinha muitas dores na região lombar. Isso dificultava muito para eu andar. Fui no reumatologista e acusou que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitran. Hoje eu não tenho dor nenhuma. Fiquei livre para andar, dançar. Calcitran foi a melhor escolha que eu fiz. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção. Não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. Vamos lá voltar com o Fred Rocha, que está lá no Batalhão do Corpo de Bombeiros, para trazer informações para a gente sobre esses inúmeros incêndios que têm acontecido aí na capital e no interior, na região metropolitana, e que têm tirado o nosso sossego. Vamos voltar com o Fred. Fred, com você. Pois é, Márcia. Agora nós vamos falar das viaturas disponibilizadas pelo Corpo de Bombeiros para atuar nos incêndios aqui da capital. Aqui ao fundo, o caminhão é autobomba plataforma, né? Então, são quantas viaturas, Tenente? Olha, nós temos 42 viaturas do Corpo de Bombeiros que fazem combate a incêndio. E dessas viaturas de combate a incêndio, nós temos duas que são autobomba plataforma, que foram adquiridas recentemente pelo governo do estado. Juntamente com essa viatura, foram adquiridos mais 35 que ainda estão na Alemanha sendo produzidas. Essa viatura aqui, ela tem uma capacidade de 32 metros e tem uma vazão suficiente para um combate longo. Ela tem uma capacidade de água de 1.500 litros, só que ela trabalha normalmente acoplada com outras viaturas que dão o suporte necessário. Pois é, Márcia. Agora nós vamos entrar aqui na cabine desse caminhão, autobomba plataforma, porque nós vamos mostrar como que é a visão que o Corpo de Bombeiros tem do combate lá de cima. Vou chamar para vocês nos acompanharem aqui, olha. E aí é o seguinte, nós vamos subir a uma determinada altura, mais ou menos quantos metros, Tenente? De 10 a 12 metros. Mas essa viatura aqui, ela chega a 32 metros. Exatamente, alcança 32 metros. Nós temos uma viatura que alcança 60. Nós utilizamos mais essa viatura porque ela consegue acessar determinados locais do ambiente, tendo em vista justamente o espaçamento geográfico e as dimensões das nossas ruas, né, que são um pouco mais curtas. Essa viatura foi produzida na Alemanha, né, ela já veio totalmente equipada com diversos materiais. Então, ela já possui desencarceradores e outros materiais que são necessários para, no desenrolar da ocorrência. Às vezes não é simplesmente jogar água, às vezes a gente precisa invadir um local, às vezes a gente precisa retirar, cortar alguma coisa, a gente utiliza o desencarcerador entre outros objetos. Ela já vem acoplada aqui, a frente, com um canhão, que ele tem uma alta vazão e uma boa capacidade. Então, a bomba consegue puxar rapidamente a água. Então, em menos de 5 minutos, rapidamente ele consegue utilizar mais de 1.500 litros. Por isso que ele precisa estar sempre acoplado com um caminhão tipo pipa ou algum caminhão nosso, justamente para ter essa mobilidade de atuar nos incêndios. Agora, Tenente, interessante a gente estar aqui numa altura adequada, né, para o combate a um incêndio, assim, num prédio. E daqui a gente consegue observar, por exemplo, nessa visão panorâmica que nós temos agora, o número, a quantidade de fumaça, né, que tem aqui na capital. Olha só, eu pedi para o repórter cinematográfico Silvio Mimatos mostrar a imagem agora da cidade. Aqui na zona sul de Manaus, aqui no bairro da Cachoeirinha, de Petrópolis, ficam aqui bairros adjacentes. A gente tem, por exemplo, o número de queimadas no estado do Amazonas, que é de 368. Aqui em Manaus foram 261 queimadas, né, em área de vegetação. É por isso que Manaus tem tido essa fumaça constantemente, Tenente? Olha, nós temos tido, não só pelas ocorrências aqui internas, como também ocorrências em regiões próximas. Por exemplo, nós temos equipes atuando atualmente em Nova Irão, na região próxima de Nova Irão. Dos quilômetros 25 aos 70, houveram diversos focos de incêndio. As equipes estão atuando desde sexta-feira. Inicialmente houve um combate feito pelas equipes do Corpo de Bombeiros que fica em Manacapuru. Mas no domingo nós já reforçamos com outras equipes. Enviamos um caminhão lá, um caminhão tipo autobomba florestal, que justamente ele tem uma capacidade de 4 mil litros. E ele é especializado no combate a incêndio em vegetação florestal. E essas equipes, ao todo, tem atualmente lá trabalhando 20 bombeiros que estão tentando fazer esse controle. Já fizeram os controles de diversas regiões, principalmente dos quilômetros 32, do quilômetro 52, do quilômetro 54, entre outros quilômetros que nós já atuamos. E ao todo já combatemos em torno de uns 40 hectares. Ok. Então, o que vale ressaltar para você que está assistindo o programa agora, neste momento, é que essa fumaça que está aqui na capital, que a gente tem visto aí constantemente, principalmente no início da manhã e também no final da tarde, é decorrente das queimadas, que segundo o Corpo de Bombeiros, já é maior do que no ano passado. No ano passado, o ano todo foram 304 e, este ano, são 368. Até este momento, ainda faltam ser atualizados alguns dados de queimadas e ainda ressaltando que ainda tem aí o restante do ano, né? Então, com certeza, é um número bem maior do que no ano passado. Pois é, Márcia, e por isso nós estamos mostrando essas imagens ao vivo do repórter cinematográfico Sidomir Matos, onde você acompanha aqui a zona sul da capital, né? Você consegue observar aí a dificuldade, certa dificuldade para enxergar até as casas por conta dessa fumaça. E é o seguinte, o programa agora hoje esteve aqui no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, em Petrópolis, falando aí sobre a fumaça e também mostrando para você que está acompanhando o programa desde o início sobre os cuidados que você tem que ter em casa para evitar os incêndios. E é o seguinte, amanhã eu volto de qualquer outro ponto aqui da capital, mostrando para você, mais uma vez, informações, assuntos de utilidade pública. que é o programa agora, vai para o intervalo e volta já já, não sai daí.